Fala aí galera, mas não vou trazer mais um vídeo Vou tá mostrando aqui a atualização do Dragon Crystal que ficou bem top galera Então, antes de começar aí, deixa seu like, compartilha Tô meio resfriado aqui galera e... Amanhã né, vai ter divulgando canais, desculpa não ter hoje né, vai ter divulgando canais todo dia Então, bora pro vídeo Vou mostrar aqui as coisas que foram adicionadas Bom, já vou conectar aqui no servidor E vamos ver, ó Adicionadas novas missões Novos personagens, nova fusão É... Nova best pra todos os personagens Eu vou mostrar aqui pra vocês galera É... Aqui tem best agora, ó Eu já comprei né Mas não tá tudo evoluído aqui Tem o... Esse blue né Aqui ó O best também Só não tá lá Tem... Frozen Aqui Não tem nada né De... Normal aqui Só que já tive Já tive E... Daqui nele Já cai no local É... Ele tá vendo lá no evento Agora ele tá... Aparecendo Aqui ó galera É... O best dele E... Aqui... Aqui... Então os best dos personagens aqui Do Orbito não tem Não sei porque velho Ele é... O personagem do bem Aqui ó galera Os novos personagens O Cade O Raikon Eu já comprei ele no Deus Galera Tem código aí na descrição Então... Pega lá Tem o... R-Code R... R-Code Isso mesmo Ele parece friso velho Aqui nas fusões tem o Neysu Blue Que já tinha O Neysu Chaos O Neysu Blue Com essa roupa Com essa roupinha A Kiza A Kiza no Shouse O... O Sugold E o Zykon Que é a nova fusão aqui Né galera E... Também né Deixa eu ir lá É... Vamos... Aqui ó... No... No evento até Tem... O... Mas... Eu não sou Haki galera Então... Eu não quero também ser Haki Aqui... Então... Eu não tenho ele Bom... Vamos ver... O... O... O novo personagem Aqui Galera... Também adicionou Uma... Nova... Um... Novo mapa aqui E... Eu tenho aqui Com o meu personagem Velho... Eu mudei aí... O... O meu nome Antes ele tava grandão Assim, aí eu coloquei assim É... Tá bem da hora, olha os golpes dele, ó Ó, o louco Esse aqui, ó Nossa, tá louco Quero ver como a minha irmã errar, olha o acompanhamento aqui Deixa eu ver, ó louco Igual a do... Eu acho que eles pegaram O sprite do... Do... Shinobi Crystal, né Os personagens lá, ele tipo, solta assim Igual Trunks, tá ligado Olha, eita, aqui tá difícil, galera É... O Arthur, né, também Ele foi colocado pra Ser o personagem Aqui, ele colocado lá na missão, né E... Deixa eu sair desse negócio aqui Eita, bugou aqui, galera É... Mas, galera É... Foi isso aí O jogo crashou aí, né Não, crashou não É... Só tem isso mesmo, galera E... Olha aqui Eu tô no livro Se eu tenho treino Tô muito bom Tô muito evoluído E... O próximo personagem aqui, galera Qual que é o próximo Que vocês querem Qual é o próximo personagem Que eu tenho que comprar aqui, galera É... Ke... E... A... Vai ficar sozinha Galera Ou o... 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 Tamo junto, é nóis Fique com Deus